Fala! Fala! Bom demais ter uma vez comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, deixei-te em beijo Torão é bom quando você diz que vai embora Bora só, bora! Fica amor, por favor, não me javou Fica junto aqui comigo e me amaro Pois teu cheiro, teu sabor e me atraiu Só não é bom quando você diz que vai embora É o que vai? Pode, vai, vai, vem dançar e solta o cu Bom demais ter uma vez comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, deixei-te em beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, 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 fica amor Fica amor, por favor, não me javou Fica, 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 sided Vici-te em beijo Fica, fica, vê, vai, vem dançar e solta o cu Pois teu cheiro, teu sabor e me atraiu Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, 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 fica Só não é bom quando você diz que vai embora Vem, vai, vai, vem dançar e sofre o corpo Bom demais que você tem comigo, amor, em que sou De pegar, dar uma sase, jeito e beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, fica! 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 Vem, vai, vai, vem dançar e sofre o corpo Bom demais que você tem comigo, amor, em que sou Fica, fica! 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 Fica, fica!